Música Vamos simular neste tutorial o que seria começarmos um projeto não utilizando um fecheiro no formato DWG, mas utilizando um fecheiro no formato PDF. O Artline XP, além de possibilitar a importação de um fecheiro no formato PDF para dentro do software, como se fosse uma imagem raster, também o permite fazer um fecheiro em um formato vetorial, transformando-o em formato vetorial. Então, aquilo que vamos começar a fazer é, aqui no menu Startup, iniciar um novo projeto. Eu vou clicar aqui onde diz New Project, clico aqui, e ele abre uma caixa de algo a perguntar que tipo de fecheiro é que eu vou utilizar, tipo de edifício é que pretendo construir, portanto é um single family, portanto uma imitação infamiliar, faço OK, não vou utilizar os parantes todos que aqui estão, vou só agora fazer OK de seguida, e estou perante um fecheiro vazio onde eu vou agora trabalhar. Vamos então importar o meu fecheiro no formato PDF. Eu previamente fiz um fecheiro, imprimi um fecheiro no formato PDF, que vou agora utilizar, e que é constituído por várias páginas, portanto correspondiam a vários layouts de impressão. Vou aqui ao menu File, seleciono em seguida Import, e tenho então duas opções de importação do formato PDF. Um como imagem, portanto aqui funciona como se fosse uma imagem raster, que não é muito útil porque não tenho endpoints, midpoints, etc., ou como um fecheiro PDF em geometria, ou seja, o desenho é importado em formato vetorial. Portanto, é esta segunda opção que eu vou selecionar, e imediatamente ele pede-me para abrir o formato PDF. Portanto, eu vou só abrir aqui, antes de importar, com o Acrobat Reader, para vermos o que é que está neste fecheiro. Portanto, eu tenho uma folha 1 e uma folha 2, que recorri a uma imagem raster que não existe. Depois tenho uma terceira folha, que são as plantas de projeto. Uma quarta folha, que são mais duas plantas. A quinta folha tem os três alçados, portanto, isto era uma vivenda em banda num gaveto. E a sexta folha corresponderiam a dois cortes, portanto, no edifício. Eu vou selecionar, faço abrir, e imediatamente aqui ele vai-me perguntar o que é que eu quero importar. Numa primeira fase, vamos só importar uma folha. Portanto, ele diz que o fecheiro é constituído por cinco páginas, e pergunta-me quais são as folhas que eu quero importar. E eu vou querer importar apenas uma página, e vou especificá-la pelo número. Se eu quisesse, podia dizer que queria importar desde a página 2 à página 5, e ele importava-me só meramente essas páginas. Vamos só importar a folha 2. Faço OK, ele demora-me um bocadinho a processar para fazer a importação desse PDF, e converter esse PDF num formato vetorial. Depois, pede-me onde é que eu quero colocar, se eu quero utilizar uma nova origem. Portanto, neste caso, eu vou só pôr meramente OK, e ele imediatamente coloca-me o meu fecheiro aqui, neste ambiente de trabalho. Portanto, e como podem ver, eu tenho então aqui toda a geometria já importada. Simplesmente, conforme podem ver, eu seleciono um dos objetos, e eles selecionam absolutamente tudo. Isto porquê? Porque o objeto é inserido tudo como se fosse um grupo. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer, agora meramente é explodir para poder trabalhar dentro desse grupo. Como é que eu faço isso? Basta-me selecioná-lo, carregar no botão direito do rato, e selecionar a opção Explode Group. E, a partir daqui, eu já não estou a trabalhar com um objeto em bloco, mas estou a trabalhar com linhas. Obviamente que as tramas e os textos vão estar todos explodidos, o que não constitui um problema muito grave no caso do ArcLine XP, porque, portanto, nós vamos trabalhar sobre esta geometria e não nos vai trazer inconveniente absolutamente nenhum trabalhar sobre ela de outra forma. Vamos agora importar mais alguns desenhos. Portanto, vamos agora aqui a File, Import, PDF Geometry. Como eu já tenho a folha 3 importada, vamos agora importar as restantes folhas. Não vou importar as 5 folhas na totalidade, porque ia me tornar o vídeo longo, mas vou só importar agora da página 3 à página 5, e vamos ter um processo que seria idêntico ao que apareceria quando selecionássemos All Pages. Ou seja, ele vai me perguntar, um a uma, onde é que eu quero colocar essas folhas. Vamos então verificar isso mesmo. Basta-me carregar em OK, e ele vai agora processar a importação de cada uma das folhas. Já temos aqui a primeira delas. Vamos agora só fazer OK. Ele colocou-me uma folha sobre a outra. Isto porquê? Porque eu especifiquei que não queria definir onde é que eu queria colocar a minha folha de impressão. Portanto, é um erro que eu não vou cometer agora na próxima importação. E na seguinte, então, vou dizer especificamente onde é que eu quero que seja localizado o próximo desenho, para não haver esta sobreposição, como aqui aconteceu. Aqui está ele. E ele agora pergunta-me, então, onde é que eu quero colocar o desenho. Eu vou colocá-lo aqui ao lado deste. Cá está a folha. E imediatamente após eu indicar onde eu quero colocar esta folha, ele passa-me logo imediatamente para a folha seguinte. E logo a seguir, a ele fazer esse processamento, ele vai-me então perguntar onde é que eu quero colocar essa folha, para ela ficar no seu devido lugar. Vamos colocá-la, então, agora aqui. E agora sim, já temos os desenhos todos inseridos no nosso projeto. Vamos só agora ver onde é que anda a folha que não está sobreposta. Vamos agora movê-la. Para mover, basta eu descobrir qual delas é. Portanto, temos duas, não é? Portanto, eu tenho que selecionar a folha que me aparece aqui na totalidade selecionada. Tenho aqui um botão que me diz Move. Clico sobre ele e aparece-me aqui Move. E imediatamente eu consigo movê-la para uma nova localização. Vamos supor que será um bocadinho mais acima. Ou então, aqui um bocadinho ao lado. Cá está. Agora, continuamos a ter um problema que ainda não nos apercebemos. Que é o seguinte. E eu preparei estes layouts para eles serem impressos em papel. Ou seja, o desenho não está na sua escala real. Eu se medir uma das paredes, por exemplo, esta aqui. Que deveria medir 35 centímetros ou 350 milímetros, como preferirem. Faço aqui Dimension, Length. Seleciono um ponto e eu verifico que ele tem 3,5 milímetros. Ou seja, eu para ter esta folha na sua escala real, eu tenho que aumentar todos estes desenhos 100 vezes. Como é que eu faço isso? De uma forma extremamente rápida. Vou aqui ao menu Editor, no menu Riddles. E seleciono aqui do lado direito, Select. E de seguida, All Objects. E ele vai me selecionar absolutamente todos os objetos que existem aqui na minha área de trabalho. Depois disso, na mesma barra do Edit, portanto, aqui no Edit do Riddles. Eu vou aqui ao lado, tenho aqui o botão Move. Eu clico. E aparecem-me aqui duas opções de Scale. Uma que está mais acima e outra que está mais abaixo. Esta que está mais abaixo, tem aqui uma série de opções já pré-configuradas. Ou seja, eu posso aumentar de 100 para 1, de 1000 para 1, de 1 para 10. Aquela opção que me interessa aqui é aumentar de 100 para 1. Ou seja, reverter a escala em vez de ser 1 para 100, ser 100 para 1. Clico aqui. E o que vai acontecer é que ele vai aumentar o desenho, fazendo com que o desenho passe a estar à escala. E eu, a partir desse momento, já posso medir. Vamos aqui fazer um Zoom Extends, aqui neste canto inferior direito, neste ícone que aqui está. Ele vai mostrar o desenho todo. E vamos então medir uma das paredes para verificar se realmente isso acontece. Portanto, vamos aqui a Dimensions, faço aqui Length, e meço a distância, que vai desde um ponto da parede até o outro. E agora sim, já tenho 350 milímetros. A partir deste momento, eu já posso converter este fecheiro, no formato de PDF, num fecheiro normalíssimo do ArcLine XP. E agora sim, já tenho 50 milímetros.